Fuder, se... Qualquer coisa que acontecer, nada vai se comparar ao fato de lá atrás eu ter estragado praticamente ali, bugado a minha mãe uma merda ali na família pra eu ter saído pra ter ido atrás desse sonho que era o YouTube Então, a partir disso não era mulher, não era nada que me impedia fazer. Aí eu comecei o Vida Mítica e foi... Aí eu pensei, eu falei escrevi numa parede, era do barraco de plástico, eu escrevi lá, ó apesar que me segui, ó vou colocar cinco metas aqui na parede cem mil seguidores, um carro eu quero morar num apartamento e emagrecer, só que agora que eu tô conseguindo esse. E aí... Seis anos depois. Aí eu fui e falei assim, rapaziada, vamos lá tem um ano pra cumprir essas metas aqui, quando eu cumprir eu vou riscar e eu fui cumprindo, riscando e aí o canal foi crescendo, a galera foi conhecendo, e aí foi um momento que eu comecei a ter uma grana e eu falei assim, mano agora eu vou virar American Pie, essa porra eu via que, eu colocava uma mina dançando, eu via qualquer coisinha as views assim, eu falei, caralho, eu acho que vou apelar, vou virar tudo que um adolescente, não todos tá? Tudo que um adolescente quer ser eu vou fazer no meu canal quer ser otário bêbado, cheio de mulher e foda-se, e eu virei esse cara, eu virei, eu falei mano, se é pra ser o mais filho da puta eu vou virar o cara, e virei e aí, mano explosão, todo vídeo era um milhão a base duvidamente que era um milhão porque, a divulgação era mano, assiste o vídeo desse cara esse cara é loucão, velho ele cola com os MC, ele dá rolê ele vai sei lá o que, ele bababá, bababá mas chegou um momento na minha vida que eu não aguentava mais eu falei, mano caralho, eu vou morrer, velho pra eu, pro meu vídeo dar bom eu tenho que ficar bêbado meu vídeo dar bom eu tenho que pegar uma mina aleatória meu Deus, não tá dando eu achei que eu quis jogar o Homem-Aranha aí você tá ligado e aí foi isso tamo aqui hoje justamente meu ciclo outro ciclo se fechou e eu falei, caralho eu ainda quero estar na internet o que que eu preciso fazer uma coisa que eu não precisa fingir algo que eu não sou e permaneça na internet como é que foi o papo lá com os caras lá do Condzilla pra tu sair fora? não, nenhum eu não troquei ideia pra sair fora só sair fora? só sair fora caralho tipo isso não vale a pena pra mim eu não fico em lugares que eu não me sinto bem-vindo ou em lugares que eu não me sinta bem então tipo assim quando eu vi a primeira vez no Flow eu falei, mano caralho, velho os caras a gente nem tinha amizade não tinha nada eu falei, mano os caras são muito foda quem vem aqui no Flow e vê os bastidores sente a parada de vocês e fala, mano os caras tem uma filosofia de vida e trampo diferenciada é por isso que e eu na primeira vez que eu vi eu falei, mano esses caras vão estourar demais eu não sei qual episódio que foi que eu vi em 60 eu acho sei lá foi 60 foi bem no começo foi 60 quanto era aí, Gilson? já vai ver ali enquanto eu vou dar a mídia existe clareamento a laser ou não? não, não existe existe um tratamento a laser pra cabeça mas não é pra clarear o cabelo não tá, então minha pira a primeira vez que eu vim aqui eu falei, mano do caralho me despertou essa vontade 68 68, ó depois eu vim no 100 e pouco agora nesse com a Júlia que foi sensacional chamou ela aqui pra falar também, mano e tem muita merda pra falar ah, não duvido e cara desde o primeiro flow que eu vim vocês falaram que vocês sentiram que comigo foi o primeiro flow que vocês sentiram que era aquilo a gente sentiu que foi um flow onde o convidado entendeu que a gente a proposta da parada 100% entendi então eu falei assim primeiro eu arrotei aí depois eu falei eu quero essa porra tá ligado? eu quero essa merda pra minha vida porque eu acho um trabalho muito foda vocês, mano tem pessoas aí que estão realmente todo dia assistindo vocês vocês já viraram parte da vida dessas pessoas, tá ligado? eu quero fazer parte da vida de algumas pessoas eu já já fui o bêbado louco eu já fui o gamer eu já fui sei lá o que agora eu quero ser aquele cara, mano que tá com uma filosofia de vida foda e que quer trocar ideia com gente foda e crescer e aprender e que as pessoas que estão assistindo falam, caralho, mano nossa, esse pod pá de hoje foi muito foda caralho nem botava fé nesse maluco aí pá eu ouvi alguns comentários porra nem conhecia esse convidado mas caralho que da hora eu quero esse tipo de comunidade eu quero esse tipo de gente que vai assistir o bagulho às vezes nem pelo convidado mas pelo já saber que ali vai rolar um papo muito foda tá ligado? obrigado